Pela primeira vez em mais de 50 anos, os produtores mineiros não precisam vacinar os rebanhos contra a febre afitosa no mês de novembro. De acordo com informações do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram adotadas ações previstas no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Afitosa do Ministério da Agricultura e Pecuária. O próximo objetivo é solicitar à Organização Mundial de Saúde Animal o reconhecimento internacional de livre da doença sem vacinação, o que representa a possibilidade de abertura de novos mercados e uma economia estimada em mais de 700 milhões de reais ao ano para os produtores do Estado. Para alcançar este status, o pré-requisito é que uma vez ao ano, aqueles que produzem bovinos, bubalinos, galinhas, peixes, abelhas, ovinos e caprinos atualizem os dados de seus rebanhos no IMA. A novidade traz uma mudança na rotina do produtor, habituado a imunizar seus animais e declarar a vacinação no IMA em duas etapas, nos meses de maio e novembro. A necessidade de informar os dados de seus animais de produção tem o objetivo de mapear o Estado, fazendo com que a defesa sanitária em Minas seja mais efetiva e ações de identificação e contenção de doenças sejam mais ágeis.